É em questão que eu lá vejo, comprei lá os donos de combustível, lá de pós-combustível, e eles estão brigando para ver quem chega a 10 reais primeiro. O que é que é isso? Isso é bom para governadores. Se chega a 10 reais, o ICMS médio da gasolina é 30%. Cada litro vai pagar 3 para o Estado. O meu vai continuar o mesmo valor. Se eu não me engano, 69 centavos, 70. Esse mesmo valor aí. Agora o ICMS é bitributado. Ele tinha que ser cobrado. Na origem, o percentual na origem, ou um valor fixo. Tem um Estado aí que 20% da arrecadação vem do ICMS e do combustível. Então não há interesse de minerar. Eles ganham dinheiro e eu levo a pancada. É bem por aí. Eu estou há quatro meses com uma ação no Supremo, para regulamentar uma emenda com a saúde do M1, que trata desse assunto. Não digo que vai resolver, mas você vai chegar no posto e vai saber quem é que está levando mais. Para poder reclamar da pessoa certa. Qual governador tem parte da internet aí que se comunica com vocês? Alguém conhece? Não. De vez em quando, quando aparece aí, os caras tiram a opção de comentário fora. É verdade.